Estamos ao vivo aí, quem estiver assistindo aí, dá um retorno pra gente do áudio, vê se o áudio tá ok, fala aí, ônibus, tá ok, João? Oi, tá ouvindo eu? Pra quem não te conhece. Pra quem não te conhece ainda, esse é o editor do canal, que hoje irá participar junto com a gente. Eu tô de estagiário na live. Na nossa live. Vamos ver, fica aqui na... Olha lá, já tá vagando, beleza? Estamos ao vivo. Beleza. Quem tá online aí, quem tá assistindo a gente aí, por gentileza, nos dê um feedback do áudio, se está ouvível. Horrível? Ouvível. Aguardando as respostas para ver se tem alguém online. Opa, áudio ok, começou a chegar as mensagens. Boa noite aí. Agora, eu tô acostumado a eu ficar lendo aqui, agora tem o nosso parceiro aqui junto. Então eu leio pra vocês quando eu tô entendendo, né? É, você vai ler, você vai organizar os comentários aí das pessoas. Eu só esqueço de falar que eu não sei ler. Tá, eu tô sem óculos hoje, eu já vim sem óculos pra poder não ler nada. Estamos ao vivo aí, 19 pessoas online. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, né? Vou falar pra vocês da nossa camiseta, lançamento. Estamos fazendo uma pré-venda dela. Então preço promocional de pré-venda, entra no nosso site. Tá passando aqui embaixo no rodapé, vai ficar passando o tempo inteiro aqui o site nosso, que é qapgalera.com.br. Lá você encontra as nossas camisetas. A verde, a cinza, a preta, os modelos que a gente já tem. Acho que foi bem maneira, né, cara? A gente mudou. Tá lá, uma pré-venda no site lá, dá uma olhada pra pegar. Galera, o site ele já está bem legal. Pra quem não conhece, acessa aí o site. Bom, pessoal, nós vamos fazer a live aqui. Hoje o editor tá junto com a gente. Pra quem não conhece ainda, esse é o editor do canal, o Anil. E a gente vem conversando aí diariamente sobre o canal, sobre os vídeos, como que tá sendo a interação do público. A galera já tá comentando aqui, o Eduardo fusa-fusa. Minha esposa não aguenta mais ouvir eu falar qapgalera, beleza. A minha também não. A minha também não. Acho que é normal, viu? Acho que as nossas mulheres não aguentam mais a gente. Mas a gente vai falar pra vocês aí os novos caminhos que a gente vai tomar, os rumos aí do canal. Como o nosso editor disse aí, as diretrizes, né? Ele quis falar bonito. E a gente viu que tem bastante gente, o público gosta do nosso conteúdo, gosta dos vídeos. Só que a gente tava meio que desesperando, né? Fazendo, querendo produzir muito conteúdo. E às vezes a gente começou meio que, sei lá, no meu ponto de vista, né? A gente conversou, o Anil também concordou. A gente tava meio que perdendo o foco do negócio. Desesperado aí por querer fazer mais conteúdo achando que era o objetivo. Mas não é. A gente vai começar a elaborar os temas com mais tranquilidade, os vídeos com mais tranquilidade. Vamos reduzir a quantidade de vídeo por semana. Até porque a gente... O Anil tem o trabalho dele. Eu tenho o meu trabalho também. Isso daqui a gente tava ocupando muito tempo, querendo produzir muito conteúdo pra semana. E às vezes esse não é o objetivo. É o objetivo, mas não é o foco agora, né? É, a gente tava conversando hoje, hoje de manhã, com a nossa corrida matinal. A gente acorda toda manhã, seis e meia da manhã, e a gente aproveita e faz um briefing ali do que... das gravações que a gente pretende fazer, produzir pro pessoal aí do YouTube. E aí a ideia principal da gente é não perder a mão, né? Porque às vezes a gente... A gente vê muito conteúdo aí no YouTube da galera que produz um monte de coisa, vomita um monte de coisa, e aí você acaba perdendo um pouco a mão. e não é o foco do canal. No canal a gente quer passar sempre o máximo de informações pra vocês. A gente faz a parte de brincadeiras, né? Eu, principalmente, fiquei mais liberto pra fazer isso aí pro Bruno, pro Adler, né? Então a gente joga um pouco daí, a gente mistura um pouco de brincadeiras, às vezes nos programas que a gente faz, pra dar também, deixar um tema mais gostoso e assistir, né? Porque tem lugares que você assiste, o cara coloca a câmera travada lá, então fala sobre a arma, explica, enfim, fica uma coisa meio truncada. Então a gente deixa... Tenta fazer uma coisa mais leve, né? Pra quem tá assistindo aí, e principalmente mais informativa também, que é o foco do canal, do Adler. Então, eu acho que essas novas diretrizes que a gente tá tentando acertar, e até passando pra vocês, né? Que são os inscritos, né? Porque sem vocês aqui, a gente não seria nada, né? A gente estaria, cada um na sua casa aí, enfim. Então, vocês são muito importantes pra gente. E a gente quer saber também, a opinião de vocês, o que vocês acham? A gente pretende mudar um pouco aí o número de geração de conteúdo pra vocês, mas a gente focando mais também em assuntos mais... Assuntos bem relevantes aí, pra que tragam mais informações pra vocês que estão acompanhando aí o site. Hoje a gente tá fazendo três vídeos por semana. Três vídeos por semana gera um trabalhão danado, gera tempo de gravação. A gente vai pra gravar vídeo, e aí, cara, igual eu falei, a gente tem os nossos trabalhos. Essa semana vocês estão vendo que eu tô fazendo um monte de live, estamos aí presentes, porque eu estou de férias. Porém, a hora que acabar minhas férias, volta as coisas ao normal, e aí fica complicado de novo da gente ficar fazendo um monte de vídeo, gravando um monte de conteúdo aí, no momento, tá? Pode ser que mais pra frente a gente retorne com mais vídeos. A gente só tá em dúvida se vai lançar dois vídeos por semana ou um vídeo por semana. No caso, segunda e sexta, ou somente às sextas-feiras. Eu gostei do Pablo. Eu vou comentar. Tem uma galera que já tá escrevendo pra gente aqui, o Bruno não tá com algum quadro, ele não tá acompanhando aqui. O Pablo Bernardo é uma ideia boa. Ele vai ter que fazer uma camiseta com QAP Galera. QAP Galera, é verdade. É uma ideia legal pra ter essa ideia aí. Eu vou ensinar aí. Hoje ele tá aprendendo aqui a mexer no live. Clica aqui, ó. Clica no show. Pronto. Quando você clicar no show, aparece lá o nome do cara já aqui. Tá bom. Tem que fazer uma camiseta com QAP Galera. Boa. Agora eu vou tirar. Ó, beleza legal. Ó, Max Payne. Dá um show aí no Max Payne também. Max Payne. Max Payne, ele é apoiador do nosso canal aí. Ele é membro do canal pelo YouTube. Acompanha todos os vídeos. Acompanha as lives. Acompanha nos comentários. Tá sempre aí agilizando, mandando mensagem, dando ideias também. Muito obrigado. O Daniel aqui perguntou. Daniel, o Clips da Cruz. Vocês são policiais? Não. Eu sou guarda municipal em Indaiatuba. E o Anil é editor. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Ah, então vai. Então fala. Eu sou jornalista de formação e sou editor também, né? Então isso eu acho que contribui um pouco. A gente estava falando disso, inclusive hoje de cedo, né? Porque a gente consegue juntar as duas coisas... As duas coisas de uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? O Adler, ele foca mais no conteúdo do canal, do que ele quer fazer, do que quer mostrar. A gente falando de um porte velado, de uma pistola nova. A gente falando de munição e tudo mais. E aí a parte de conteúdo, de gráfico, de geração e de edição de imagem, contempla mais a mim. Então a gente meio que dividiu aí essas funções para que cada um consiga fazer bem feito cada função que é predeterminada para... Eu sou a faca e ele é o queijo. E vocês são a vontade de comer. É, rapaz. Topo de extra. Não é isso, não? Comer queijo, queijo. Comparação por Minas Gerais, você está assistindo aí também. Bom, continuamente no que a gente estava falando, né? Das novas diretrizes. Estamos com vários projetos. Queremos refazer alguns vídeos que foram gravados antes do Onil participar do canal para ter uma nova dinâmica nos vídeos. Então a gente vai refazer alguns vídeos de porte velado, né? Até porque agora eu tenho um pouco mais de experiência no assunto YouTube. O Onil tem a experiência dele nas edições, trabalha com isso o dia inteiro e a noite também. Então, assim, a gente tem... É o que ele falou. A gente tem o conteúdo, tem a produção e a gente vai juntar os dois e refazer algumas coisas. Amanhã, né? A gente tem uma gravação com o pessoal aqui de Neatuba, com os irmãos Piologos. É um... Vai ser um vídeo, assim, esporádico do canal, porque é que eu nunca foquei nada em específico. Eu sempre fiz vídeo atirando, fiz vídeo levando pessoas para atirar, fiz brincadeira. Então a gente não vai mudar essa linha de raciocínio. Já é nosso do canal. Gosta, gostou. Quem não gosta, infelizmente, não tem como agradar a todos, tá? Então, assim, amanhã a gente vai gravar com os irmãos Piologos. Eles têm 2 milhões e meio de inscritos no YouTube. Então eles vão gravar com a gente. Vai ser um negócio divertido. Nós vamos fazer tipo de uma gincana para ele passar por objetivos e tal e finalizar com alguns disparos. Em seguida, né? Vou tentar embarcar para Curitiba, que é um outro projeto que a gente vai fazer uns vídeos top também. Então... Essa semana eu vou falar para você. Está corrido, está corrido. Os cabelos dele caíram tudo, olha. Caiu. O que tinha, caiu. E os meus estão ficando brancos. Do lado aqui. Olha quem está aqui, olha. Claudião César, olha lá. Claudião. Claudião, boa noite, meu querido. Claudião está sempre aí nos ajudando também. Cara, é um monstro no tiro aí. Tem 35 anos de tiro. 35? É mais, né? Desde que ele inventou a arma, o bicho já mexe com a arma. Eu acho que ele inventou a bala, cara. Ele inventou a munição. Está sempre aí nos ajudando. Claudião, ele participa do nosso grupo de WhatsApp também, dos apoiadores aí. É muito importante. Ele sempre está ajudando o pessoal lá também. Falando do grupo de apoiadores... Abreu. O Jean. Aí, debaixo. Vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte. Vou falar aí sobre o grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores aí do canal. Por que a gente criou esse grupo? Primeiro, para a gente ter uma exclusividade aí com as pessoas que entram aí nesse grupo de WhatsApp e também para contribuir uma ajuda do canal. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente não tem patrocínio. A gente não tem ninguém que banca a gente, né? Então, desde o começo aí, quando a gente se uniu para gerar mais conteúdo de canal, sempre foi, literalmente, tirando dinheiro do bolso da gente para poder fazer isso aí. Então, quando a gente cria algum... Ou produtos, né? No caso do grupo de WhatsApp, foi uma coisa, uma criação muito legal. Porque a gente consegue dividir conteúdo, informação com todo mundo que está lá. Então, a gente tem pessoas aí, praticamente, que são todos amigos nossos ali, né? Então, a gente tem uma conversa direta com o pessoal. O Adler, principalmente, com o conteúdo dele aí. A gente assenta sugestões. A gente também sorteia brindes, né? Alguns prêmios para o pessoal que está lá no grupo. E mostra alguma coisa de bastidor também aí do canal da gente aí do Adler. Então, convido vocês a conhecerem o grupo do WhatsApp, que é uma coisa que vale a pena. Então, a gente se conhece. O pessoal acredita, né, irmãos? Acredita na ideia aí. Só agradecer porque, querendo ou não, faz uma diferença muito grande para a gente na produção de conteúdo, né? Agradecer a todos que participam de qualquer forma aí com ajuda, comprando os produtos, comprando, ajudando no grupo mensal aí, sendo membro do canal, enfim. Beleza. Então, acho que essa parte aí das diretrizes, o que a gente vai focar, a gente vai batendo um papo. Está aberto aí. Quem estiver online, estamos com 29 pessoas online. Hoje, a gente está com uma espectadora aí baixa, hein, cara? Normalmente, a gente tem 80, 90. Compartilhem nos grupos aí de WhatsApp, quem tem grupo aí. Acho que está rolando outras lives também. Mas compartilhem aí no grupo, pessoal. Participar junto com a gente, assistir, mandar suas perguntas. O horário também está bem em cima, né? 19h30. O pessoal acha que está chegando no trabalho, mas já é um horário bacana. Vou ler alguns comentários aqui de uma galera. Não precisa ler, né? Pode ler, pessoal. Clica para mostrar o comentário e vem aí o que já está rolando. O André Isaac Avalino Avaliano. Deixa eu perguntar para vocês, o que fazer para tirar a posse de arma? E aí, professor? Posse de arma, vamos lá. Posse de arma hoje é pelo SINARM, pela Polícia Federal. Hoje, o que você precisa para ter a posse de arma? Você vai ter que fazer o exame de teste psicológico lá, com um psicólogo credenciado na Polícia Federal. Você pode entrar no site da PF e ver quais são os psicólogos que são credenciados. Tem o mapa lá de estado e cidade. Já vai dar o telefone dele. Feito o laudo psicológico, dizendo que você está apto para adquirir arma de fogo, você vai fazer o laudo de tiro. O laudo de tiro também, você vai procurar um instrutor credenciado da Polícia Federal para emitir o seu laudo, o seu teste de aptidão técnica. Beleza. Feito isso, você estando aprovado no laudo psicológico, no laudo técnico de tiro, você vai fazer o quê? Tem algumas certidões, né? Você vai tirar, certidão eleitoral, militar, criminal. Enfim, são sete certidões, se não me engano. Depois tem a lista certinho lá no site da PF. Você tem que comprovar residência fixa e ocupação lícita e juntar os documentos. Somente isso, você consegue dar entrada na Polícia Federal solicitando a sua autorização de compra de arma. A Polícia Federal, analisando os seus dados e emitindo a sua autorização de compra, você vai comprar a sua arma em uma loja física. Então, aí você vai começar uma nova saga, vai procurar uma loja, uma loja idônea, que hoje está cheio de lojas caloteiras, né? Umas lojas fakes que promovem aí descontos absurdos, promovem preços aí que não são praticáveis. Então, procura um amigo que já tem arma, que já comprou, vai num clube de tiro. Entra no Apoia-se, lá do grupo de WhatsApp. Entra no Apoia-se. E aí a gente vai, né? O pessoal de cada região, a gente tem pessoal de todos os estados aí. Brasil, Rio, o Claudião aí que é do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas. Enfim, tem gente já do Brasil inteiro aí, de todos os estados. E aí você compra a sua loja, você leva a sua autorização de compra e compra a sua arma. Comprando a sua arma pela loja física, vai emitir a nota fiscal. Emitiu a nota fiscal, você retorna na Polícia Federal, no site. Aprendi que todas as regiões já estão online. Beleza, só vou terminar aqui e aí você já faz isso aí. Aí você faz a sua certidão, emite tudo online lá, faz o seu requerimento do CRAF. Emitiu o CRAF, a Polícia Federal entregou o CRAF. E ela já vai emitir o CRAF e a guia de trânsito. Essa guia de trânsito é a data que você vai até a loja e levar a sua arma para a sua casa, beleza? Então é assim que hoje você consegue adquirir uma arma pelo SINARME, tendo a posse de arma. Beleza, vamos lá. Mas, meu, Anderson dos Santos, ele pergunta para você como é que é isso. Como foi para o senhor ir para a equipe do Romy? Beleza, é. Todo mundo aí me conhece, né? Eu sou guarda municipal. Eu sempre trabalhei nos grupos de apoio. Aqui em Gatuba a gente divide grupos de apoio em três grupamentos. GAP, GOMI e CANIL. Então, o GAP e as viaturas quatro rodas, né? Roda com quatro homens nas barcas. Trailblazer, Hilux, enfim. Sempre trabalhei no GAP. Quando eu não estava no GAP, estava direcionado na área de instrução e na área de armaria, na recarga, a parte de recarga, de manutenção de armas, na guarda, né? Institucionalmente. Quando eu voltei para a rua, que acabou a formação da última turma, eu peguei e estava no GAP novamente, só que devido ao horário, né? Que estava sendo do plantão e eu estar envolvido com o canal, com instrução de tiro, particular, com cursos, treinamentos, o horário estava ficando meio complicado para mim. Eu acabava perdendo praticamente um dia da minha folga, porque o trabalho era somente noturno. Aí eu fui transferido, né? Conversei com o comando e fui transferido para o grupamento de motos, que é de apoio. E aí eu trabalho de dia agora. Eu trabalho das nove da manhã até as vinte e uma horas da noite. Beleza, vamos lá. Manda um abraço para a turma da Conarmas de Vinópolis, Minas Gerais. Vamos mostrar o comentário aí. Vou mostrar o comentário para vocês aqui. Então, mandar um abraço para quem? Vamos lá, deixa eu ver. Para a turma do Conarmas. Conarmas de Vinópolis, Minas Gerais. Show de bola, estamos juntos aí. Obrigado por estar assistindo o canal. Olha lá, nossa audiência já subiu. Estamos com 42 espectadores online. Continuem compartilhando, manda nos grupos do WhatsApp. Manda para o pessoal, fala para entrar na nossa live aí, que hoje vai ser bem bacana. A gente está com o editor aí. Vamos responder algumas perguntas. Me perdoem se eu errar alguma coisa aqui, porque é a minha primeira vez com o administrador de um canal. Normalmente eu estava fazendo sozinho aqui, aí fica mais difícil ainda. Em dois já é difícil. Eu ficava em casa, dando as stalkeadas. Ele fala, vamos lá me ajudar. Roberto Noronha, valendo senhores, parabéns pelo trabalho. Bravo Zulu, Noronha da Marinha do Brasil. Nossa, nossa, nossa. Vou mostrar aqui. Tem mais perguntas aí? Como que estão os comentários? E aí, galera, boa noite. Leandro Oliveira, Daniel Barreto, porte velado, defesa armada. Enquanto ele vai lendo ali, está falando, o áudio está ok? Está dando para ouvir o legal, não está com ruído, não está quenteado. Daniel Barreto aqui. Eu não sei se foi uma sugestão que ele deu para a gente aqui, mas de porte velado, defesa armada em veículos. Os residentes presidenciais serão bem-vindos. Eu acredito que sejam sugestões aí para o canal. Bacana. Aqui, o próximo é o Diego Teodoro. O que vocês acham de fazer uns vídeos e lives das leis sobre armas? Muita gente tem dúvida. Vamos lá. Diego? Diego, beleza, Diego. Eu nunca foquei nesse tema de legislação. Confesso para vocês que eu sei a rotina do meu trabalho. Tento me interar o máximo possível sobre legislação. Mas existem outros canais que falam especificamente sobre legislação. São advogados aí, formados em direito. e trabalham já nessa linha de raciocínio. Então, assim, para a gente começar a falar nessa linha, eu teria que aprender mais para poder falar. Porque, assim, uma coisa é você saber o que de fato acontece. Outra coisa é você ter a didática para falar sobre lei. Então, eu recomendo, assim, sempre que eu puder, eu vou falar alguma coisa de lei, sim. Mas não é o foco do canal. O foco do canal é a gente falar sobre armas, instruções de tiro, algumas especificações aí. Igual a gente estava falando do Sinarme, sobre alguma coisa que surgisse sobre porte, de trânsito. Não vou adentrar muito nessa parte de legislação. Isso daí, no momento, não é o foco do nosso canal. E, igual eu falei, tem outros canais que falam somente sobre isso. O Dr. Marcos Polon lá, excelente. Quem não acompanha lá, entra no canal dele. Ele está fazendo uma live todo dia aí. Ele está viajando o Brasil inteiro armado com arma pelo CR dele. Enfim, ele está mostrando como que funciona para você andar armado aí, para ir para os treinamentos de clube ou competições, tá? Lembre-se, é porte de trânsito para clube de tiro e competições. Treino e competição. Então, acompanha o Facebook. Quem sabe do assunto, quem fala sobre isso, que é bem bacana para vocês, não tem nenhuma dúvida. Já coloquei aqui até o Leandro Oliveira, quando chegar a minha G2C40, vou dar uns disparos com vocês. Beleza, vamos lá no stand. Show de bola. Quando eu quiser, é só falar. A gente marca, vai lá no stand, dá uns tiros de 40, de 9, de 45, 380, 9, 357, 12, 24. Agora a gente gravou no stand a céu aberto também. Olha, bons programas que morreram aí. É, a gente conseguiu ir para um outro clube de tiro, céu aberto, muito bacana, um parceiro novo nosso aí, que está no canal. A gente vai começar a fazer uns vídeos bem diferentes. O menino passou um calor do que a gente estava acostumado. Pô, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não tinha sol, não tinha um... A gente foi começar a gravar, era um stand a céu aberto, né? E ele tem lá a pista de 50 metros, a pista de 100 metros e vai ter a pista até de 200 metros, né? E tem aquele, tem um espaço lá para tiros, né? Para treinamento e tudo lá que a gente foi... É, são várias linhas de tiro. Então tem uma de 15 metros, né? Que você pode montar o ambiente ali para você fazer tiros laterais, de frente. O pessoal quer montar uma tipo mini favelinha ali, um CQB, né? Aí tem a linha de 50 metros, com 20 baias. Tem uma linha de tiros de 100 metros para fuzil e uma linha de 200 metros para fuzil também, que está sendo homologada ainda. Chegou cedo lá para gravar, um calor danado, o equipamento começou a dar... Vermelho. Super aquecimento. Vermelho mais do que eu, ficou mais vermelho do que eu. Porra, rapaz, eu ia para cima. Pelo amor de Deus, vamos lá. Anderson Magalhães, Jundiaí, abração para todo mundo aí, Jundiaí. Victor Jungers, boa noite. Mais vídeos da PT 845, Adler. Quem mandou para isso foi o Tarciso Rodrigues Ferras. Vamos fazer. Vamos fazer, bastante gente aí está em dúvida da plataforma 800, principalmente a 845, né? Até porque não foi lançada uma TH45, né? Por que não foi lançada uma TH45? Saiu a TH380, a TH9, a TH40, mas a TH45 não foi substituída. Por quê? Também não sei exatamente o porquê, mas eu acredito no seguinte. O que a linha TH eles fizeram com algumas melhorias, né? Da plataforma 800. É o que eles falam, né? Sempre vai atualizando alguma coisa e tal. Mas a 845 você não ouve falando de defeito, de problema. Eu, pelo menos, ainda não vi nada referente a 845. Muita gente aí, não sei se era porque não tinha acesso, mas eu acredito que não é esse o principal motivo. Mas é isso, a gente vai trazer mais vídeos da 45. A minha já está com vários disparos. A gente sempre está fazendo um vídeo, mas vamos focar mais vídeos. Agora com esse stand a céu aberto, né? Vai dar para fazer um vídeo bem bacana com a 45. A gente pode fazer alguns testes, né? A gente chegou para gravar também. A gente ficou tão impressionado. Meu Deus, quanta coisa que dá para fazer lá, né, cara? E aí a gente queria gravar uns 20 programas lá. Não estou gravando três programas, que é geralmente o que a gente grava, né? A gente pega para gravar de três a quatro programas lá, mas vendeu bastante lá também. Vai ser uma estreia bem legal aí nesses programas que foram gravados lá. Júlio Azevedo Adler. Boa noite. A minha guarda do Rio ainda é desarmada. O IGN Rio. Espero que isso mude o mais velho possível, né? Todo mundo sabe, nem toda guarda possui armas aqui no Brasil. É, depois da 13.022, praticamente que foi... Era para ser obrigado aí todas as armas se armarem, porém a gente sabe que depende exclusivamente do município, né? Do prefeito mais bem colocado. Então, assim, já era para estarmos bem melhor na instituição, né? Em termos de institucional, mas infelizmente não são todas as guardas ainda que são armadas. No estado de São Paulo praticamente todas são armadas, e bem treinadas. As outras também estão passando por processo de evolução, mas isso não é culpa das guardas. Infelizmente, quem manda na guarda é o prefeito, né? Adler, o porte está mais fácil ou não? Cara, flexibilizou, né? Eu ouvi dizer... Tem região que tem um porte muito fácil, né? Lá para o lado do Rio Grande do Sul, se não me engano, tem algumas regiões aí que tem porte facilmente. Estado de São Paulo, não sei ainda como está essa flexibilização. Porém, parece que está melhorando, né? Vamos ver. Eu preciso de sentir isso, de ver pessoas falando o que conseguiu, para a gente poder falar se está mais fácil ou não. No papel, é para estar mais fácil. Agora precisa ver no real, né? O Luciano Valeiro, boa noite. Tenho uma G2C com 9mm, estou querendo outra com 9mm, estou entre a TS9 e a PT92. Estou inclinado para a PT92. Nunca tirei com elas. O que indica? Primeira coisa, né? Aproveitando que o Claudião está aí assistindo, uma dica dele que... Cara, primeira coisa. Você nunca tirou com nenhuma das duas? Testa as duas. Vai para o estando. Vê alguém que tem, se o clube de tiro tem. Vai lá, atira com a TS9, atira com a 9.2. Beleza? Bom, esse é um ponto. Segundo ponto. Isso aí é uma das perguntas que mais ocorre de perguntarem para mim. Entre a PT92 e a TS9. Então, vamos lá. PT92, plataforma bereta. É uma plataforma já conceituada. É uma arma muito top, muito bonita. Inclusive, gravamos o vídeo lá com a PT92 e nós. Uma arma linda, 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 linda. Não tem o que falar da arma. Muito bacana, muito confiável, muito gostosa. Beleza. O que é a desvantagem dela, no meu ponto de vista? Uma arma pesada para porte. Ponto. Somente isso. É uma arma grande e pesada. Para o porte velado, é uma arma desajeitada. Dá para cortar? Dá. Depende muito. Qualquer pessoa vai conseguir cortar. Mas, para velar ela, vai depender do seu tamanho. Vai depender do seu porte físico. Então, pessoas maiores conseguem velar mais fácil. Pessoas menores vão ter mais dificuldade. Dá para cortar? Dá para cortar. Mas, possivelmente, vai ficar mais aparente. Isso é um problema. Beleza. Falando em questão da TS-9. TS-9 é uma arma mais leve. Uma arma mais moderna. É em polímero. O cão é embutido. É uma arma que está sendo apostada demais nela. É uma arma que está sendo patrocinada para vários atiradores do Brasil. A polícia da Filipinas está usando. É uma arma muito bacana. Eu estou estudando, recentemente, bastante dela. Estou vendo bastante vídeo. Quero ver quem tem para poder testá-la melhor e mostrar para vocês. A Taurus também está dando uma garantia estendida para atirador que comprovar que participa de campeonatos. Então, se você participar dos campeonatos aí, eu não sei quais são os campeonatos específicos que tem que participar. Não sei se é o campeonato CBC, é estadual, qual que é. O que você tem que fazer. Mas se você comprovar que você é um atirador, que você é um competidor, eles vão estender a sua garantia para 10 anos. Aí você pensa. É aquele negócio. Você vai comprar uma arma. A PT-9 II, ela tem já o seu mérito no tempo de mercado. A TS-9, uma proposta de 10 anos de garantia, é porque é uma arma que eles estão julgando ser boa. Ou eles vão dar um tiro no pé da arma, apresentar algum problema, que eu acredito que não é isso o ponto. Mas se eles estão dando 10 anos de garantia, é porque alguma coisa de diferente tem nela. Beleza. Vamos lá. Tem um comentário que eu vou deixar mais tarde. Esse comentário vai ser legal de fazer. Eduardo Fusa Fusa, sou vigilante e atirador esportivo. Mostra a tela, mostra a tela. Vamos lá. Sou vigilante e atirador esportivo, pretendo fazer um curso de instrutor no final deste ano em uma escola aqui na minha região. O investimento total é de 7 mil reais. Cara, é salgado. É o preço que está mais ou menos na média. O estado de São Paulo tem algumas escolas aí praticando, eu acho que de 4,5 até 12 mil reais. Então depende muito do seu estado, da cidade que você vai fazer, mas é o preço. Tem que ver aí a quantidade de munições que estão sendo usadas, quais são as armas que vai atirar. A carga horária é uma carga horária específica, né? Mas o que varia muito é a quantidade de armas que vai ser usada no curso, tá? 7 mil? Isso. 7 mil. 7 mil é assim, é uma média, né? Tem Ribeirão Pires lá, tem a CPT lá, a fábrica da CBC, o CPT em Ribeirão Pires. Lá está em torno, acho que de 11 mil reais. Só que assim, atira com muita arma, dá muito disparo. Então não empreende nada. Vale a pena. Ó, o Claudião falou, Claudião é de Canoas, Rio Grande do Sul, mas bá, Claudião! Aí, está explicado. Victor Djungers, Mogi das Cruzes, abração para a galera de Mogi das Cruzes. Abraço, vamos lá. Olha, tem bastante comentário para falar aqui. Tem, eu estou, você está falando. Vamos lá, vamos lá. Fala sobre a isenção... Aqui, deixa eu colocar aqui, que eu perdi. Fala sobre a isenção do ICMS para guardas municipais, polícia militar, bombeiro militar, como e o procedimento para a compra. Cara, eu fiquei sabendo, eu vi alguma coisa por cima, não sei dizer ainda como que está isso daí. Eu vi alguns vídeos que outros, inclusive, já falaram sobre essa isenção de ICMS, mas eu não estou por dentro do assunto ainda, tá? Isso daí é novidade, ainda não vi. Vamos lá. Aqui, agora, o Hubert Leikantz. Boa noite, eu gostaria de saber se eu posso usar munição Golden mais P+, mas em um revólver 38-5 tiros mesmo, não sendo tão reforçado. Cara, é assim, ó. A mais P+, ela não é mais pólvora, beleza. Gold X, mais P+, no 38. Eu não vi nenhum relato ainda de revólver que não aguente essa potência de munição, tá? Normalmente, no manual da arma, tem a especificação das munições que podem ser usadas, tá? Se ela tiver alguma coisa que ela não pode usar a mais P+, mas eu acredito que não tem problema. O problema que normalmente tem é essas munições caseiras, que o pessoal faz com muito mais pólvora do que é o recomendado. Munição original de fábrica, mais P+, Gold X, aí que seja, eu nunca vi nenhuma arma dar problema por causa dessas munições. A não ser que o cara já utilizou a munição com mais carga, já danificou a arma e depois venha dar algum problema nessa munição específica, porque ela é mais forte do que o normal. Beleza. O Tarcísio Rodrigues Feras também, que falou que já falou primeiro, e o despachante tá fazendo tudo. Esse lance do despachante é algo que a gente tá comentando no grupo, né? Porque o despachante tem que ser um cara bem criticado pra não cair um bala de gato, né? Despachante é assim, depois que começou esse negócio de arma, 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 começou a aparecer um milhão de despachante. Aí aparece o despachante do despachante. Então, o cara conhece o despachante, aí ele tá sem fazer nada, ele fala assim, ó, pega uns trampos aí e repassa pra mim, eu te pago uma porcentagem. Aí o preço vai subindo. A gente paga valores absurdos aí no serviço de despachante, né? Porque o cara, a hora que você vai ver, tá tudo terceirizado. O cara que conhece um cara, que conhece outro cara que é despachante, aí um pega o serviço, passa pro outro, passa pro outro, e no final você acaba todo enrolado. Então, recomendo o quê? Você vai usar um despachante? Vai usar uma pessoa pra te ajudar, pra fazer o procedimento pra você? Novamente, vai no clube de tiro, conversa com o pessoal, com tudo que você vai se filiar, tenta ver um despachante de confiança, um despachante de tudo de cá. Porque muitas vezes o que acontece? O despachante é o cara que faz o contato com você. É o cara que você tá na padaria, é o cara que você tá na casa de um amigo, é o cara que conhece o amigo do amigo. Não, meu amigo é despachante. Aí você vai, o primeiro contato que você tem é com o despachante. Aí o cara fala o que ele quiser pra você, vai te enrolar, vai cobrar valores absurdos, vai ganhar dinheiro em cima de tudo que ele conseguir ganhar, e vai te enrolar. Então vai no clube de tiro, vê quantos que é a filiação, vê se eles têm um despachante pra te indicar, pra evitar dor de cabeça. Depois que você deu o dinheiro na mão do cara, esquece. O Vitor perguntou aqui, e eu acho que até já sei a resposta. Você já usou munição VIP americana? Não, essa munição é proibida no Brasil. Só tem na favela. Vamos lá. Renan, weather oficial. É, Zé e Renan é tu, mano. Ah, é? Renan é essa? Renan. Moro aqui perto, hein? Na hora explicando, a galera interagindo aí, legal. Muita noite, Renan. E aí, Abner, o Regis. Boa noite, cheguei agora no canal. Temos alguma novidade nas novas PLS? Nas PLS. Já foram publicados. Cara, tem novidade aí, tem bastante PL que está sendo atualizada, devido a essas mudanças, tem muitas mudanças. É igual eu falei pra vocês, eu estou de férias. Então, as férias, eu estou aproveitando um pouco do tempo que eu tenho pra dar uma descansada, pra fazer algumas coisas particulares aí. E estamos tentando manter o canal na ativa, fazendo algumas lives. Então, assim, essa parte de PL, de legislação, eu ainda não entrei muito a fundo. A única coisa que eu vi foi a PL174 lá, a normativa lá, 174. A IN174. E é isso, ainda não vi nada sobre a PL174. A galera de Londres aqui, quer pegar a galera, Macapá, Amapá ligado, Renato, show de bola, show. Manda um abraço, quem está aqui, Manuel Neto, manda um abraço pra toda a GCM e a home de... Quirinópolis, Goiás. Aí, show de bola. Um abração aí, irmão de farda, a equipe de Romu aí. Bacana saber que em Goiás tem equipe de Romu. Romu é pra ser padronizado, né? Se a gente conseguisse equiparar todas as guardas, né? Criar todos os grupamentos de Romu, todas as equipes de apoio se tornarem Romu, né? Igual a PM, tem os seus bares da vida aí. Seria muito bacana, já seria um avanço, porque Romu, vai na cidade de Indiatuba, é Romu. Vai lá no outro estado, Romu. Vai no Senado, é Romu. Então é bacana isso aí, show de bola. Tem uma galera aí que é guarda municipal que acompanha o canal também. Show de bola. Tem uma galera do Sul aqui, Antônio César da Silva Motas. Sou de Cachoeira do Sul, Vibrando do Sul, cheguei agora. Barbaridade, mais um. Digo Teodoro, querendo comprar uma PT 940 pra porte. Eu vi também a TH40. O que você acha dessas armas pra porte? Cara, a plataforma, tanto a 940, ótima plataforma aí, a TH40 também, são duas plataformas que já estão mais estáveis no mercado, já são plataformas mais antigas, que estão rodando há alguns anos aí. São bem similares, não tem muito o que falar das duas. É o quê? Você tem que pegar, atirar, ver qual que vai se encaixar melhor na sua mão. A 940, eu acho que não dá pra trocar as empunhaduras ali, as palinhas de empunhadura que estão muito. A TH40, tenho certeza que já tem aqueles medidorzinhos ali, você consegue mudar a sua empunhadura, tem o tamanho lá, PMG, se eu não me engano. Beleza. Ah, esse aqui, olha. Entendo. Vamos ver. Ah, Adriano, quantas vezes você deixou cair sua arco? Puta que parada, bastante, viu? É o mão de alfada. Cara, eu já deixei cair bastante. Essa galera fala mal da Taurus, tem o Adler aqui pra dizer que o negócio é bom. Cara, graças a Deus, a da G2C foi o que mais me deixou assustado, né? Porque o medo, a maioria tem o medo de disparar sozinho, né? Eu trabalho, já falei que eu uso ela com munição na cama, inclusive estou com ela aqui na cintura, fazendo a live, se o editor fizer alguma coisa de errado aqui, eu já... Vai abrir vaga de edição aí pro canal, quem quiser você souber editar alguma coisa, né? Isso. Então, assim, eu trabalho com ela munição na câmera destravada, então ela caiu e ainda caiu de ponta, assim, né? Com a alça de mira pra baixo, com o cano virado pra mim. Falei, é, ele me ligou. Ele me ligou no dia, falou, cara, xingando, falando mil groselhas. Falei, o que aconteceu, cara? Vem morreu. Falei, deu o bem, me enoiciu no chão, acabei com a mira dela. Puta, é foda, mas, graças a Deus, aí deu tudo certo. Consegui estrear também a minha 45, no primeiro dia que eu usei ela na rua, já tomei um capote, já arrebentei tudo com ela. Eu só não estraguei a minha arma da instituição, né? A ela que trabalhei três anos com ela, já foi há três anos com ela, nunca caí, nunca fiz nada. Das minhas duas particulares eu consegui estragar. Mas tá bom. Parabéns. Salva de palmas. Segundo, Marcelo Carvalho, que a piada é, você é credenciada na PF? Não, não sou credenciado. Fiz a prova da PF, passei na última que teve, no estado de São Paulo, foi no ano passado, de 300 e poucos candidatos, foram aprovados cerca de 34. Eu passei na prova escrita, né? E no primeiro dia de prova, então, dos 300 e poucos candidatos, 34 aprovados, eu fui nele. Porém, no segundo tira, no segundo dia, que era a prova de prática de tiro, eu infelizmente, reprovei no laudo de tiro, na prova de tiro, não no laudo, na prova de tiro lá. Pra quem não sabe, se dá a prova, revólver, dois disparos em três segundos, que tem a pontuação mínima que você tem que fazer, e pistola, novo multicor, quatro disparos em seis segundos. Inclusive, eu vou fazer um vídeo ensinando você a treinar para o alvo multicor, né? Pra quem vai ter porte de arma, o alvo multicor é uma das maiores dificuldades. Pra civil, o tempo é de dez segundos, é um pouco mais folgado, tranquilo pra treinar. Pra guardas institucionais, é oito segundos. E pra ser credenciado na Polícia Federal, a prova é em seis segundos, e tendo que fazer no mínimo de setenta e dois pontos no áudio multicor. Eu vou fazer o treino, eu vou mostrar pra vocês, depois que eu reprovei como que eu fiz o treinamento pra conseguir efetuar esses disparos em menos de seis segundos. Ah, o Milde Atirador fez uma pergunta humilde aqui. Boa noite. Sobre o colete pra atirador esportivo, sabe qual a média de preço? Não. Não sei. Não sei ainda. Eu vi que tem umas fábricas, aí o pessoal tá tendo colete aí, mas eu não faço ideia. Nunca comprei, e nunca entrei em contato. Não faço ideia. Essa aqui é a polêmica. Cristiano Camargos, preço de arma é tabelado? Não. É tipo posto de combustível. É oferta e procura. Você só tem uma loja na cidade, o cara vai enfiar o preço que ele quiser, e aí vê essa goela abaixo. Então, assim, existe... Muita gente tem medo de comprar pela internet, mas eu tive uma arma, minha primeira arma, 838, eu comprei num site de fora. Eu não vou falar nome de site, porque tem umas políticas aí no YouTube. Quem quiser, depois me procura no Instagram, eu faço o nome do site, tá? Eu comprei em outro estado, a minha arma, que saiu muito mais barato do que eu comprar no estado de São Paulo, no caso das diferenças dialíticas de ICMS, que é justamente alguma coisa que o cara tava falando da intenção do ICMS. Então, se isso daí mudar, pode ser que tenha uma melhora nos preços. Mas, quando eu comprei, há cinco anos atrás, tinha essa diferença de alíquota de ICMS, e no outro estado era muito mais barato. Fiz a compra pelo site, era um site confiável, eles mandaram via aéreo, até o aeroporto aqui em Campinas, e quando chegou, eu fui retirar lá direto no aeroporto. O André Vox, o André Vox. Felipe Carvalho, pistolas Arex, já estão sendo fabricadas no Brasil, que eu saiba não. Inclusive, tem um inscrito nosso que tem já uma Arex, ele está com ela pronta, e a gente ia gravar nesse final de semana, mas a guia dele não deu certo, saiu pra hoje e amanhã é a guia, só que a gente tá muito corrido, amanhã não vai ter como ir gravar com ela. Conversei com ele, a gente vai ver se na próxima semana a gente consegue ir gravar com essa Arex dele. Vamos lá, próxima também. Legal essa pergunta. O Hugo, Nina Ribeiro, que é a galera, beleza? aqui na região de Indaiatuba, o processo do SINAR, minha 100% online, dá pra fazer tudo sem ir na PE, na região? Dá. Dá, porque eu fiz tanto da minha G2C, quanto da 845. Inclusive, assim, eu não sei como está o tempo de espera agora, essas paralisações. Quando eu comprei a minha 845, ainda não estava paralisado. Aí eu já falei em vídeo, falei no unboxing dela, como que foi, e tem gente que fala, é mentira, você está mentindo. Não tem que ver mentir. Eu dei entrada online, lá no site da PDF, e um dia, no outro dia, saiu a autorização de compra. Acredite, quem quiser, quem não quiser, azar. eu acredito em você. Tá bom. Aí, tô lá. A Marla chegando aqui. Vamos lá, enquanto... Vai, vai, eu tô abrindo a coleira do gato. Você é coleira do gato da Marla? É, abriu. Então, fecha a porta. Tiago Pessoa, empresário, boa noite, nossa opinião. Olha a Marla, dá um oi pra galera aí, ó. Quer pegar a galera, beleza? Aí, ó. A minha tá em casa, grávida. Um beijo, Juliana, tá grávida, te amo. Aliás, ela que deu o processo de transição pra eu poder andar pra cá e pra lá. Ah, ela deu o guia de trânsito pra você. Ela deu o guia de trânsito pra você poder. eu tô indo na casa, tá grávida em casa mesmo, pessoal. Tiago, boa noite, nossa opinião, qual a melhor PH9? Sou o TS9. Grande abraço aqui da Bahia, ó, que legal. Bahia, show de bola. Cara, é o que eu já respondi ali atrás, eu já falei em outras lives, então assim, não vou ficar estendendo muito, senão a gente vai ficar repetitivo. Mas TH9 e a TS9 vai entrar naquele mérito. TS9, arma nova, enfim, dá uma cestinha, assiste o vídeo um pouquinho antes na hora que a gente começou a live que vai estar explicando lá certinho. Essa aqui eu não vou falar nada. Hashtag bala no editor. O que é bala no editor? É desconto no nosso canal, do tpgalera.com.br pra você que tá assistindo aí. É isso. Então, fiquem ligados aí, que em todos os vídeos a gente vai tentar fazer sempre um negocinho diferente e tá rolando esse cupom de desconto aí. Então, entra no nosso site, vai lá em cupom de desconto, desconto, bala no editor. Você vai ganhar 15% de desconto se você estiver assistindo a essa live e tem o vídeo secreto nosso aí que a gente falou sobre isso daí também, tá? Então, 15% de desconto nos produtos da nossa loja. Inclusive, essa camiseta aqui, vai mais pra trás aí, mostra pro pessoal quem tá ali agora, o lançamento da nossa camiseta, pré-venda no nosso site por apenas R$44,90. Quantidade limitada e exclusiva, tá? Não sabemos se vamos fazer mais dela. no momento é limitada. Mandamos fazer uma quantidade X, garante a sua, tá? Que depois a gente não sabe se vai continuar fazendo. Eu sempre preciso fazer isso aqui, acessa aqui o site, abre a guia aí do teu lado, aí já deixa o site aí, já tem um monte de produto que eu vou pegar lá pra vocês com o pessoal. Olha lá, tem os bonés, né? Tem essa camiseta preta, boné preto, boné preto, boné verde, camiseta verde, bem bacana os produtos do canal aí, você ajuda o canal. Legal, eu volto pra ele aí, pronto, aqui, comentários. Pronto, vamos lá, vamos lá. Paulo Bernardo, Adler, qual o melhor calibre na G2C? 9 milímetros ou 0.40? Tanto pra porte pelado quanto pra 9 milímetros. é o meu gosto pessoal e da maioria das pessoas. É o meu gosto pessoal do editor. 9 milímetros. Ah, tem gente que vai falar, mas 40, não sei o que lá. Beleza, pega uma G2C40 e pega uma G2C9 milímetros. Atira com as duas. Aí você vai ver, você me fala qual que tem menos recuo. A 9 milímetros tem menos recuo. Então, minha opinião, minha indicação. G2C 9 milímetros. Vai ser mais fácil pra você treinar, vai ser mais fácil pra você ter a retomada da visada. Vai ser mais fácil pra você segurar o controle de plano ali. Tô o controle de plano não. O controle do recuo. Beleza? Beleza. Próximo, Edmar S. Saiu o meu CR essa semana. Depois de dois meses. Dei a entrada pra compra da minha pistola e me disseram que vai levar mais ou menos uns três meses. Esse tempo é normal? Sou de Cascavel, Paraná. Show de bola. Abração aí pra Cascavel, Paraná. Esse tempo é normal? Três meses? Cara, o que acontece? Dois meses, você tá bem no lucro. conseguiu bem rápido até pelas paralisações que estão tendo. Três meses? Talvez eles deram um prazo a mais aí pra você pra você não ficar toda hora brigando com os caras e perguntando como tá a sua atualização de compra, tá? Mas, ultimamente, eu tenho visto que está bem demorado. Eu dei a entrada no meu CR faz uns 20 dias. Estou na posição 65 da minha RM e nem mudou o status. Tá lá. Aguardo Paraná. somente isso já faz 20 dias. Então, é pra demorar. Marcelo Carvalho, manda um abraço pro entregador de gás. Um abraço pros entregadores de gás. E aí, eu falei pra você do bolo? Do bolo. Eu fui na loja de bolo aqui em Dacuva, né? Eu tava lá na loja de bolo e falei, passa a comprar um bolo lá, né? Da adversária da minha avó. Aí, eu passei na frente, estacionei, eu não tinha ninguém na frente do comércio lá, né? Aí eu tô parado lá na frente, assim, aí sai o cara, olha que ele olha pra mim e ele fala assim, que é P, galera? Beleza? Eita porra, até o cara do bolo tá assistindo os vídeos, agora nós sabemos que os caras do gás também estão assistindo. Tarcísio Rodrigues Ferras, Samonis, CP, 845, atura bem? Gold, é o que eu uso na minha. Gold 45, tá? Ela é mais P só, ela não é mais P+, mas é essa que eu estou usando. Gold mais P, show de bola. O Jorge tá querendo saber alguma coisa que ele tá... Eu vou ler do jeito que ele escreveu. Jorge, Darlan, Darlan. Adler, o que você acha da SIG 3, Sia 5? Cara, é difícil. Difícil porque, assim, SIG é SIG. Bacana, as armas da SIG são lindas. Muita gente questiona, mas eu penso assim, ah, por que você só falar de Taurus? Por que você não fala de outras marcas? Falei isso na outra live e vou falar aqui. Cara, é muito fácil eu pegar uma foto da internet e falar pro editor, coloca a foto da SIG aqui. Aí eu leio as especificações técnicas dela e falo, não, a SIG é uma arma top, você tem... Ela é feita forjada no ferro, não sei das quantas, no aço carbono, de titânio, de Marte e não sei o quê, que o registro de segurança. Eu gosto de falar do que eu pego na mão. Não dá pra ver o que tá no comentário. Tá foto velado. Então, assim, eu nunca peguei uma SIG na mão, estamos aí em contato, tem um amigo aí que comprou uma SIG recentemente, vamos ver se a gente consegue gravar com ela. Aí eu vou falar com um pouco mais de credibilidade. Falar com foto, eu não gosto, prefiro falar de produtos que estão na minha mão. Mike Prats, para recrimento da aquisição da arma na PF, eu mandei a sessão negativa do Tribunal de Justiça do Estado e só mandei a civil. Precisa da criminal também? Não entendi, vamos lá. Para recrimento da aquisição da arma, tá. Na Justiça Federal, eu mandou a sessão negativa do Tribunal de Justiça e... O Estado, eu só mandou... Eu só mandei... a certidão, precisa da criminal também? Precisa. Se eu não me engano, você tem lá... As certidões são criminal, estadual, federal, eleitoral e militar. E aí dentro dessas daí tem algumas que você vai pedir, mas umas duas que são sete no total. O Carlos Luz pergunta, se você fosse escolher um revólver para cortar, qual seria? Eu não sei, pô. Qual? Nem fodendo. Não, é assim, vamos lá, o 605, duas polegadas. Cara, no 357 é um demônio para você segurar. É um negócio que eu não... Eu me recomendo ele para corte velado. Para corte velado, ele é bom, ele é velado. Ele é colgados, ele fica bem escondidinho. Só que, cara, para você fazer a retomada de lisada ali, beleza? O confronto de área urbana aí é cinco metros, tá? Beleza? mas você pode ver em vários vídeos que você vê, mesmo a hora que sofre ali o encontro ali do cidadão ou o vagabundo, às vezes não está a cinco metros, está mais longe e o cara geralmente sai correndo e os caras continuam atirando, entendeu? Você não vai acertar porra nenhuma com aquilo lá. 357, duas polegadas é muito, o recuo dele é muito forte. Então, assim, não recomendo ele, tá? Um revólver duas polegadas no calibre 38 acho que seria mais bacana do que o duas polegadas no 357. Hoje, se eu tivesse um revólver, eu iria cortar o 627. O 627, né? Câmbio de quatro polegadas no calibre 357. Aí eu acho que seria bacana, tá? É um revólver que eu já coloquei ele no pódio pelado. É um tamanho, quase do tamanho de pistola aí, tem os seus benefícios. Então, se fosse para escolher um revólver, hoje eu escolheria ele. O Claudião, opa, aqui já, Mar, manda ele casar logo com você. Mano, essas coisas não é para você ficar pôr, Não, pode falar, vou pôr. Não, não é nem para falar, mas aí você faz de conta que não apareceu. Valeu, Claudião. O Hugo Rex, Rex, eu não sei, me ajuda. Hugo Rex, eu tenho um nome diferente também, eu sei como é que é complicado. Boa noite, fala o que devemos fazer para ser IAT credenciado na PF, Natal, Rio Grande do Norte, QAP, QRV. cara, primeira coisa, você tem que fazer o curso de IAT, é um dos critérios lá. Depois você vai ter que fazer a inscrição na prova da PE para credenciamento e uma coisa é estudar para cacete. Não sei no seu estado aí como que é a prova aplicada. Aqui no estado de São Paulo é foda. 50 questões em duas horas. Na minha prova foi quase, acho que, 10 páginas com 50 questões. Todas são de alternativas. A cada duas questões erradas, eliminava uma que estava certa. 70% de aprovação, tinha que acertar 70% da prova. Então, assim, é um nível muito alto. A prova, eles gostam de complicar para caramba. Tanto que, assim, de 300 e poucos inscritos que teve, passaram 34 somente na escrita. É o que mais elimina é a prova escrita. Aí, depois, os cabaços que não sabem atirar reprova na prova prática. Mentira. Você aprendeu a atirar agora? É, eu estou treinando. Marcelo Carvalho, Adrien, a ideia toda tem loja de armas? Abri, abriu não, né? Tem uma aí, igual falei, não posso falar site, mas tem uma aí que está trabalhando com armas aí, beleza? Beleza. Olha o Adrien, Golf, cara, que live show, muito bom, abraçando aqui de Porto Alegre. Adrien Golf. Esse Adrien Golf é Golf de Golf de Guarda? Se for, abração aí por mão, se não for, também abraço do mesmo jeito, Porto Alegre. O Adrien do Sul, aliás, a gente está no Brasil. 62 pessoas online, nossos espectadores, se a Juliana estiver aí, vê se o porte de trânsito do Anil se estende em mais alguns minutos, se não, nós temos mais alguns minutos só para continuar com essa live, já estamos com 55 minutos minutos de live. Posso fazer o máximo? Uma hora? Ah, cara, é, sei lá. Vamos mais uns 10, 15 minutos aí, e aí a gente já encerra. Mal abriu. Dúvida? Qual a quantidade máxima que o Sinami pode comprar de munição hoje? Forte abraço. Cara, é, eu fui pesquisar esses dias e fiquei, assim, perdido de tanta informação, tá? Na, 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 na lei lá, fala uma coisa, na loja de arma, o cara não sabe quantos que pode, vou falar a última informação que eu tive, se tiver errado, depois alguém corrija aí, se não tiver, fala também, mas se eu não me engano, são 200 munições de calibre permitido, tá? Isso a gente tá falando só do calibre permitido lá, Tieto. Eu sei que, é, o 22 pode comprar uma quantidade diferente, cartucho de 12, parece que pode comprar uma, cartucho pode comprar uma outra, mas de calibre permitido, vamos lá, pistola, remover, essas munições, 200 no ano, tá? São 50 por mês, se não me engano, se não mudou nada. Olá! Mas eu fui na loja aí, teve um parceiro que foi na loja e parece que não é isso aí, então não sei, tô perdido, tô mais perdido do que se a gente não fez. Posso ter uma pergunta aqui do Igor, Médici, pra porte velado, RT8, 5638 SPL, em três polegados, fica perfeito? Ótimo! É, cara, 38 é um calibre que eu gosto muito, tá? Ele é, a energia dele é bem bacana, ele, o 38 é um calibre show de bola, é que agora ele liberou 357, liberou 40, 44, liberou vários calibres, mas o 38 é um calibre que eu gosto pra defesa, é um calibre bom de recuo, um calibre fácil de você controlar. Na condição aí de três polegadas, fica num tamanho ideal aí, bem bacana. Marcelo Carvalho, o que vocês acham da 8-2-S? Eu achei muito pesado pra poder assim ter o 8-2-S. É um revólver, o que vocês acham? Cara, é questão de gosto, tem gente que gosta de arma, esse negócio de porte velado, muita gente pergunta pra mim, ah, mas você gosta, qual arma você acha melhor? Qual arma você indica? Isso é muito relativo, né, da pessoa, do que ela vai se sentir melhor. Recentemente, eu tava com uma tara que eu tava usando desde quando eu recebia a 45. Tô tarado, né? Desde quando eu recebia a 45, eu tava usando ela há 24 horas. Não sei porquê, mas minha cabeça criou um bloqueio mental e eu falei, não, eu vou usar só a 45. Eu tava usando a 45 pra ir trabalhar, pra ir... A gente tava correndo de manhã, nas corridas de manhã, ele tava levando a 45 pra correr com ela. Tava até tenso. O bicho, isso que eu ia falar, ele corria meio pro lado, assim, cara. E aí a gente começava a correr dele, e ele falava, cara, vamos dar, né, postar com o vídeo na hora e assim, e eu ficava pra trás. E aí ele começou a ir com a G2C. Porra, eu vou dar água pro vinho. Não, Taro, é assim, é uma arma, a 45, beleza, puta, calibre top, não sei o quê, mas dependendo da situação, não sei. Agora que nem eu tô com a G2C, a hora que eu coloquei ela de novo, que eu comecei a usar, eu falei, nossa, parece que eu tô sem nada, porque a G2C, realmente, o tamanho dela é muito gostoso, é uma arma muito compacta, é uma arma boa pra se velar, não fica incomodando, não pega na perna, não pega na barriga, e a 45, eu escutei um canhão, mas eu tava meio vidrado no calibre aí, né, que eu sempre gostei do 45, e tava usando só ela, mas eu retornei já pra minha G2C arrumada. Ah, detalhe, o Claudião, né, mandou a mira pra gente, fez o contato na Visão Custom, a Visão Custom é parceiro nosso aí agora, tá? Então, a Visão Custom, a gente vai ter um pão de desconto lá pra cursos, quem for fazer curso, vai ter um pãozinho de desconto pra usar lá, e eles tão mandando pra gente a nossa mira de fibra ótica, vamos trocar a mira da G2C para fibra ótica, graças ao Claudião também, o cara, gente boa demais. Olá, Claudio Alves, Adler, você como guarda em São Paulo, você tem porte fora do serviço? Eu tenho porte 24 horas dentro do serviço, fora do serviço, na minha cama, deitado, em todos os estados e territórios de São Paulo. Então, no estado de São Paulo inteiro, eu tenho porte 24 horas das minhas armas institucionais e particulares. Mária Fernandes, Adler, a PF está liberando o porte de arma para GCM nos calibres .45, 9 meninos particular? Volto a falar, institucionalmente, todas as guardas já estão trocando as suas armas e os calibres e, sim, eu tenho porte de armas 24 horas das minhas armas particulares e institucionais. Eu tenho a 9 milímetros, tenho a 45 e porto 24 horas com o meu porte institucional. Vamos lá. A galera está aqui, ó... Você já viu isso aqui? Não. Pablo Bernardo, Adler, você já viu o distintivo de CAQ? Imagina a sua parada numa blitz e dando uma carteirada de guarda, está lascado. Cara, o distintivo de CAQ, né? O que é o distintivo para mostrar o quê? Vou dizer que... Ah, cara, é... Não precisa, né? Bom, vamos comentar nesse método aí. O distintivo de CAQ eu acho que é um perigo. Porque eu vou só explicar o porquê que eu falo que é um perigo, tá? A gente, como... a gente, como força de segurança, a gente já tende o quê? A levar o menos de informação possível para a gente que somos guardas, somos policiais, falo do APM, policial segura e tudo, que identifique que a gente é das forças de segurança. Por quê? Num ato que a gente for surpreendido, a gente tem chances de tentar uma reação, né? Beleza. Aí o civil que não lida com isso todo dia vai lá e me compra um distintivo. Na hora que você bate o olho naquilo, até... Você acha que o vagabundo vai ler? Peraí, não, peraí. Esse aqui é um distintivo. Dê CAQ. Não vou fazer nada porque ele é CAQ. Não. Ele vai bater o olho. Se ele ver aquilo na sua carteira no console, eu vou pedir roubar a sua carteira, ele pedir a sua carteira pegar na mão e sentir que é um distintivo, ele vai achar que isso é policial. E se ele estiver armado com uma arma de verdade, porque às vezes é assim do ar. Ele vai sentar o pau em você. Então, você está colocando risco da sua vida e da sua família. Quem tem arma tem que ter um treinamento constante, tem que ter tudo de tiro. Procure fazer treinamentos de... 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 de tiro em movimento. Não fique só habituado a ficar atirando em papel. Tiro de papel é uma coisa, tiro de defesa é outro. Beleza? Como que está aí? Comentários agora... Bom, sossegou aí. Já estamos com uma hora de live. Acredito que já vamos encerrar? Vamos, que eu preciso estar acabando meu... Vamos dar o recado final, então. Camiseta, nossa camiseta, nossos produtos, você encontra no nosso site, Café Galera. Compra lá os bonés, comprem as camisetas, lançamento da nossa camiseta nova, preço promocional de R$ 44,90. Estamos vendendo na pré-venda, tá? Então, garante já a sua quantidade limitada. Temos o nosso cupom de desconto aí, que teve um inscrito aí que citou, o Balam Editor, você ganha 15% de desconto, entra lá no site, usa o cupomzinho, vai ganhar 15% de desconto. Se você está assistindo essa live, você vai ganhar esse desconto especial. Só foi transmitido na live e num outro vídeo, beleza? Mais algum recado? Segue lá você no teu Instagram. Beleza, quem não segue ainda, me segue no Instagram, Adlergian. Às vezes a gente posta um conteúdo bem diferente, bem divertido, não tem nada a ver com tudo, tá? A gente posta algumas coisas, mas o conteúdo é diferente. Lá é mais a parte divertida, um pouco do meu dia a dia, umas coisas que acontecem bem legal. E o nosso grupo de WhatsApp para apoiadores, inclusive tem um membro novo, eu acabei de receber um e-mail aí, já estamos com um membro novo, vamos recebê-lo daqui a pouco, para que acabar a live, já vou fazer o contato com ele para ele mandar o número para a gente e você também pode fazer parte desse grupo aí, exclusivo aí, dos nossos apoiadores que acreditam no nosso trabalho e no nosso conteúdo. Beleza? É isso aí. Fechou. Quer rever? Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.